Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês Eu resolvi fazer um cortezinho básico no meu cabelo Faz muito tempo que eu não faço um corte repicado nele Então eu acho que ele tá muito reto E por conta disso ele fica meio sem movimento E deu a louca em mim e eu resolvi fazer isso sozinha Não tem ninguém aqui pra me socorrer caso eu dê errado Eu já fiz uma vez esse corte, uma não, acho que umas duas, três vezes esse corte E antes dava certo, né, hoje em dia eu não sei Porque aqui meu cabelo, essa parte aqui, ele é menor do que o demais Então o corte que eu faço, ele só repica o cabelo, ele não tira o comprimento É o comprimento que sai bem pouco Então a forma que eu vou fazer é um pouquinho diferente e vamos ver se dá certo Eu vou virar aqui de costas pra vocês verem como que tá meu cabelo agora Então a parte menor do meu cabelo tá aqui na frente Eu também tenho franja, ó Então essas partes do meu cabelo eu não vou incluir no corte Vai ser só a parte de trás mesmo Bom gente, vamos começar Eu tô aqui de frente do espelho que tá sujo por sinal Então eu não fiquei reparando na sujeira Eu vou separar meu cabelo Tô aqui com pente, escova Eu vou separar meu cabelo aqui na orelha Essa parte aqui de trás do reservo Vou fazer a mesma coisa do outro lado Então ó, eu separei essa parte aqui E essa parte daqui São as partes que eu não vou cortar E essa parte daqui É a parte que eu vou cortar Vou mostrar direitinho como que tá, ó Ele tá reto também Tá meio marcado aí, mas De boas Gente, voltei aqui parecendo um filhote de cruz credo Gente Ai, Babi, você vai A Babi resolveu, gente Toda vez que eu tô gravando vídeo Babi resolveu comer no meu vídeo Mas Croque, croque Ela come na ração Gente, a câmera parou de gravar Porque eu fiquei sem bateria Eu não tinha me atentado Que eu estava sem bateria E esse cabelo tá me irritando Aí acabou que eu fiz o quê? Dois rabicoff aqui, ó Por que que eu fiz isso? Pra separar o que eu quero O que eu não quero cortar Aliás, eu não quero cortar isso aqui Então eu separei E também o tec meio tortinho, ó Que eu depois vou arrumar E essa parte aqui é a parte que eu vou cortar Olha, gente Espenteado super top Dá pra sair assim na rua Dei uma carga mínima ainda na bateria Só pra continuar gravando Espero que ela não pare de novo Enquanto isso, deixei a outra bateria carregando As duas baterias estavam descarregadas É que eu gravei o vídeo do planner Aí eu esqueci de carregar Então, ó Essa parte aqui é a parte que eu vou cortar Vou virar aqui de costas Só pra vocês verem o que eu fiz Tá vendo? Super top, ó Puxei tudo pra cima O máximo que deu E prendi aqui Pra ficar assim, ó Gente, resolvi vir aqui na frente de vocês Pra vocês verem todos os meus poros E minhas imperfeições Mas... Pra vocês enxergarem melhor aqui, ó Então eu vou esticar aqui de novo Novamente Vou pegar a tesoura e tacar aqui Vai dar certo? Não sei Eu vou olhar no visor da câmera Já que eu tô sem espelho Meu espelho ficou no outro ângulo Ó Só pra avisar A parte de trás do meu cabelo É essa parte daqui, ó Que precisa também de uma cortadinha, né? Mas essa parte aqui é a parte de trás do meu cabelo, ó Tá vendo? Então eu não vou tirar Vou acabar não tirando o comprimento dele Só vou repicar mesmo Então vamos lá Depois eu peço pro Lennon acertar pra mim Vou começar por aqui Eita peste Tirar isso aqui, ó Sei lá Cinco dedos Ai Vamos lá Tá na chuva pra se molhar Não tá? Abaixei só mais um pouquinho Tchau cabelo Eita Ó, ficou assim Bem torto Passar aqui de novo Vou passar aqui de novo a tesoura Uh, ficou assim Não tô conseguindo enxergar Mas ficou assim, ó Depois que eu soltar Eita, ficou torto essa parte Não A hora que eu soltar isso Eu ver que ainda tá, né Precisando de mais um cortezinho Aí eu faço de novo Vou pôr a câmera ali na posição do espelho Agora eu vou arrumar essa parte da frente, ó Ah, tá pouca coisa torta Não tá muita coisa não Passei a tesoura assim Tá muito bom mesmo E é isso aí Bom pessoal, voltei E esse foi o resultado A parte da frente não mudou, né Porque eu prendi Pra não cortar a parte que já é menor do meu cabelo Minha frente aqui continua do mesmo tamanho Eu não vou mudar ela Esse replicado, ele deixa o cabelo em formato de V E eu gosto bastante de cabelo em V Bom gente, então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aqui embaixo se você gostou Se você acha que eu deveria cortar um pouquinho mais também Comenta aqui embaixo Se inscreva no meu canal Não se esqueçam Se inscreva aqui no meu canal Um beijo E até os próximos vídeos Tchau